Salve, salve rapaziada, eu sou o Dolinho Kidão e você está no Mais Sober Mercado, esse imagina e só me trova, rapaziada, o negócio é o seguinte, esse episódio 17 do Mais Sober Mercado, eu estou aqui vendo uma TV, eu estava esperando dar certo o nosso gravador de TV, porém, o que está acontecendo rapaziada, eu não estou conseguindo entrar no MS Editor e eu tive que levar o carro de volta para o mecânico para ele fazer a pintura, então eu fui lá e coloquei o valor do dinheiro com o valor do começo do jogo, de 3 mil conto, através desse mod aqui, o Cheatbox, se alguém quiser os mods, vocês só me falam, que aí eu coloco os mods para vocês, entendeu? E rapaziada, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que jogar merda na inspeção, tem que recolher, fazer as coletas de merda, e eu tenho o cara do trator, tem mais uma coleta aqui, e tem a vovozinha que a gente nunca visitou, então, mano, estou atolado de coisa para fazer, deixa eu ver o coração, e para ajudar, o cara me acorda, o tempo está meio feio, esfriou aqui no jogo, pode ver que eu estou saindo de blusa, e vamos que vamos, no modo de desmatamento total, é o modo que eu acostumei, o computador era fraco, eu acostumei a jogar assim, agora eu tento jogar com as árvores, com tudo, ficou uma merda, mas vamos que vamos, eu acabei de assistir o vídeo do Ronaldinho, se você não viu ainda, você vai lá e corre e vê, depois que você vê o vídeo aqui, você vai lá e assiste o DJ Taemon, mano, isso é louco, eu estou rachando o bico com ele até agora, esse cara é louco, esse cara é louco, e aí rapaziada, para agilizar o processo, o que eu fiz, eu já deixei o trator já posicionado, porque a gente já tinha feito, como a gente já tinha feito a parte do, a gente começou um save novo, a gente começou uma série do zero aí, todo mundo sabe, então, como eu já tinha feito a parte da entrega das madeiras, eu só deixei lá o caminhão de madeira cheio, deixei ele pronto, e a gente só passa, bati atrás dele, eu vou colocar um pneu aqui atrás, porque aí é o seguinte, a gente deixando um pneu aqui atrás, igual a garagem nos prédios que os caras fazem, coloca um pneu ali, já era, o problema é que o pneu só tem pneu com roda aqui, se tivesse um pneu sem roda, ele a gente colocava, mas tá bom, vamos só dar uma chave aqui por enquanto, para enquanto ele vai esquentando o que ele tem que esquentar, é isso, rapaziada, rapaziada, aqui a gente nem levou, né, o save é novo, então a gente nem pegou essa garrafa de caixaça aqui, eu vou levar ela lá, vou pôr ela na van, a gente levar ela lá para casa aí e deixar, né, para decoração, né, e, mano, o que tá acontecendo, né, a gente tá morando na oficina ainda, porque a casa lá tá com bug, não tem jeito, né, velho, a casa lá tá bugadinha ainda, então, vamos que vamos, né, com a atualização do caminhão aí, agora que vai dar uma maneirada nas atualizações, eu já vou trazer o nosso caminhão de volta, né, o caminhão preto, o, ô, mano, sei lá, o caminhão da Red Bull, vocês decidem aí, vocês me falam, tá ligado? Aí vocês vão decidir, aí vocês vão me falar, então, é, o que a gente vai fazer, né, vamos fazer os trabalhos, vamos ganhar dinheiro no jogo, né, mano, é necessário, né, velho? Então, com a atualização, né, rapaziada, o que tá acontecendo? O caminhão morre muito fácil, mas eu vou mostrar pra vocês uma manhãzinha, pra vocês não ficarem perdendo tempo, e, meu, hum, tá ligado? É, não ficar perdendo tempo aí, ficar dando na chave, dando no... A gente põe a terceirinha aqui, ó, joga no alto, aí, ó, ele tá morrendo muito fácil, então você deixa o caminhão indo na banguela, velho. E é isso, ó, se tiver em alta velocidade é melhor, né, mano? Então, o que vocês fazem? Vocês estão aqui, ó, tem que trocar a marcha no tempo certo, velho, adianta que agora, mano, o caminhão agora tá... os caras atualizaram, meu... E essa atualização aí ficou embaçada, velho, ô, cruel. Mas é isso aí, né, rapaziada, o que eu tinha pra falar, né, é o... Primeiro, o salve, daqui a pouco eu mando, velho, não vou esquecer, não. Né, meu? Quero mandar um salve especial pro Levi. Levi, desculpa, irmão, eu passei batido aí o... O... Passei batido, né, mano, o seu... O seu comentário aí no último vídeo, no episódio 16, mas o salve especial já vai pra você, irmão. Obrigado, velho. O Evolution, né, o Evolution aqui, mano? O Evolution é daquele jeito, né, velho? Os comentários dele, ó, chega até a arrepiar, velho. Quando eu ligo o PC de manhã, né, eu vejo os comentários aí da galera, velho, Eu fico até arrepiado, mano, ô, me emociona demais, viu, velho. Obrigado a todos vocês, Evolution, DG Gameplays, né, mano. Deixa eu prestar atenção no que eu tô fazendo aqui, porque eu olho pro lado aqui pra ver o caderno, velho. Vamos fazer igual caminhoneiro, né, mano, ó. Igual empregador de gás, né, mano. Então, ó, pro Gusta, pro RPM, pro... Toalinho que dão. Toalinho que dão foi foda, viu, mano. Então é isso, né, rapaziada. Vamos que vamos, vamos fazer dinheiro, né, velho. É... Depois eu vou mandar os salves aí, o pessoal do... O Gusta FF, mano. O pessoal aí que, meu, tá comentando bastante. Se eu for falar, se eu for mandar salves pra todo mundo num vídeo só, né, mano, o vídeo vai ficar chato. Então, velho, eu vou mandando os salves aí, é... Conforme... Já que eu tô fazendo três vídeos por dia, eu vou mandando os salves aí, tipo, né, gradativo. Então, eu mando os salves aqui, não. Se não ficar chateado comigo, velho, eu não esqueço de vocês, mano. Eu mando os salves, só que eu vou fazer assim, eu vou mandar os salves, né, conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou mandando, velho, beleza? Eu tomo aí, né, mano, no modo desmatamento total, né, a cidade sofreu uma reforma e vou fazer dinheiro, né, velho. Enquanto o caminhão tá leve, dá pra andar de boa, né, com a... Nas marchas altas, né, velho. Depois que o caminhão esquenta, depois que o caminhão pesa, depois que ele tá carregado, aí a gente tem que ficar variando. Então, aí ele morre bastante, entendeu? Espero ele esquentar um pouco, né, como vocês viram, velho. Mas de caminho aí, agora... Com a atualização do... Ai, a maleta! Ui! Com a atualização do jogo, né, velho. Acabou que, meu... Acabou ficando isso daí, acabou ficando esse... Acabou dando esses bug aí. Então o caminhão morre, mano. Você tá vendo aqui, não se desespera, o caminhão morreu. Você desengata o carro, o caminhão, né, velho. Você tira... Você desengata ele. Olha a galera do... Galera do... Do rali, né, velho. Hoje é sabadão, hoje tem rali. E a gente tá trabalhando aqui, né, mano. No caso, hoje é segunda-feira feriado. Feriado pra vocês, né, velho. Porque pra mim, velho... Feriado pra mim é lenda, mano. Eu acredito mais em Papai Noel do que feriado, velho. Pra mim, o bom velhinho existe, mano. Feriado, feriado não existe, não. É lenda, é mentira, mano. É folclore, velho. Pra mim, eu não existe, não, velho. Mas é isso aí, vamos que vamos, né, velho. Eu já deixo o caminhão ligado, né, velho. Só... Caminhão, velho. Assim, ó. Eu não... Eu não... Né, eu particularmente, eu... Eu não... Eu não uso muito cinto, velho. Mas se você não quiser morrer, né, mano, use o cinto no caminhão. Porque senão você pode virar óbito, né, velho. Eu configurei o mouse aqui, mas, mano, eu acho que ficou zoado, velho. Viu, rapaziada? Eu acho que... Eu acho que dava pra melhorar. Eu vou... Eu acho que eu vou ter que pegar o mouse, mano. Com o número de DPI mais alto, porém, né. É... Regular ele pra ele não ficar muito... Muito sensível, velho. Porque esse jogo não é um jogo igual o CSGO, né, igual o The Walking Dead. É um jogo onde você não precisa de muita sensibilidade no mouse. O mouse não precisa ficar desse jeito, né, velho. O mouse pode ficar muito bem. O mouse pode ficar muito bem, né, mano. É... Bem aproveitado aí no... Na parte de pá, né. Enquanto tu vai limpando aqui, ó... Consigo mandar um salve da hora pra todo mundo, né. Tá... Pra geral aí. E vamos recolhendo, vamos recolhendo. Eu tô abrindo aqui... Desculpa aí, rapaziada. A câmera vai ficar um pouco parada, mas... É porque eu tô abrindo aqui a página... Pra mandar os salves para a galera em geral, né, mano. Pra todo mundo, velho. Ó, 253 inscritos. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Meu, obrigado pra vocês que estão compartilhando. É aqui, logo. Abriu o vídeo errado, mano. Pera aí. Abriu o vídeo sem querer. Obrigado pra vocês que estão compartilhando com os amigos. Obrigado mesmo com o canal. O canal é claro que tá crescendo, isso tá me dando mais incentivo. Só me traz, né, meu... Só me dá gosto. Então aquele salve especial pro Francisco Cortez, que tá sempre presente. Obrigado, Francisco, né, velho Pro Kino Bem-vindo, irmão Até que enfim você começou a interagir, velho Obrigado, mano O filho do último aí que foi, né, velho Que comentou, né Cavalo, né, mano Cavalo mesmo, velho Aqui a gente tem que ser, né, velho Tem que ser assim, velho Pro Emerson, né, pro Vinny Play Obrigado, mano Vinny Play fez aí as duas Fez mais duas introduções pra gente Eu ainda não vou estar colocando Porque eu não decidi qual Mas o Vinny Play é foda, meu maluco É zica, né Pro Margini, Margini Play Aí Um salve do Dolinho Kidão, meu brother Um salve do Dolinho Kidão Que aí Se os caras começarem a me zoar, velho Começarem a me chamar de Dolinho Kidão agora Você tá, mano Aí Você é um troll, velho Pro Gustaf, pro Pedro Jerônimo Né, mano Pro Alisson Cavalcante Que aí, ó Eu já vi, Alisson Que você comentou até no vídeo do Ronaldinho lá Que você já tá aqui no canal do meu Eu vejo tudo, velho, ó Eu vejo tudo Pro Evolution Eu já falei Pro Fred Mercury, velho Que o White Que aí Que ele veio pelo GQ Fred Mercury Mano Eu não sei se você é um prateado, velho Mas aí Seja muito bem-vindo, velho Você está Você está no Quilometrados Agora você é um quilometrado, mano Então legal, né, rapaziada Terminamos aqui de pegar a primeira fossa Vamos lá Vamos lá Vamos dar aí uma Desligada no No Traurik Pumping, né, mano Fechar a porta aqui Antes que a gente esqueça Vamos recolher essa Mangueira do demônio Que tem essa mangueira aqui, velho Os caras Em vez dos caras colocarem É o que eu falo, mano Para de 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 colocar a luzinha no Aí, ó Você é louco Para de colocar a luzinha no 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 Havan, mano Vamos otimizar o que está precisando, né, velho Que é Pô, a mangueira aí, ó Que só nos trola, né, mano A gente tem que ficar indo para lá e para cá Tá bom O jogo é da hora O jogo é perfeito, velho Eu não vou reclamar do jogo Mas tem coisas aí O jogo é muito mal otimizado Por isso, né Às vezes até a configuração nossa, velho É Fica devendo Como a gente está sem a placa de vídeo, né Eu vou estar indo colocar ela agora na terça-feira O cara já me ligou hoje Vamos ver se eles vão abrir Ele falou que vai me confirmar agora Quatro horas da tarde Se ele vai abrir amanhã Se ele for abrir amanhã Amanhã mesmo eu já vou ir lá colocar Porque o negócio já chegou É mais uma paulada Que eu tomei Que eu estou até desnortinhado aí, velho Puta, a sede está aumentando, rapaziada Eu esqueci de trazer Não trouxe nada para tomar, hein, mano Bom, vamos aí, velho Vai dar certo Vai dar tudo certo Eu recebi, recebi, né Recebi Vamos aí, vai dar tudo certo, né, mano Tá vendo O caminhão já ficou um pouquinho mais pesado Puta, peguei o posse aqui, velho Aí, aqui vacilão Pração Pode colocar aí, mano Alemão, bração, velho E aí, caminhão Você vai me ajudar? Sempre aquele controle de embreagem, rapaziada Porque é o seguinte, mano Se vocês não terem o... Toma todo era na alta, né, velho Se vocês não tiverem o controle de embreagem, mano E acontece Aí, é daquele jeito, né, mano Então, ó A gente fez a primeira fossa Agora eu vou fazer o trabalho de... De... O trabalho das madeiras Que a gente já tinha feito, né Mas, meu Tem que fazer, né, velho Como que vamos Eu gosto de ficar nessa posição Pra ver o retrovisor, mano Mas... Aí vai de cada um Cada um vai de... Cada um vai de um jeito Aí já falei pra vocês Eu vou fazer um vídeo mostrando as três vinhetas As duas que o Vinny Play fez Agora E a outra que também foi o Vinny Play que fez Então, velho Eu vou fazer um vídeo Só pra isso Eu vou colocar o vídeo assim, ó Rapaziada Vocês vão decidir a vinheta, velho Porque o canal é de vocês O canal não é meu, velho Então vocês vão decidir a vinheta Vocês vão decidir o que a gente vai fazer, né Aí Vocês colocam lá Hashtag 1 Hashtag 2 Ou Hashtag 3 Se for a 1 Vai ser a mesma, né Que a gente tá até hoje, aí Mano, Zônia Eu nem olhei a gasolina do caminhão, velho Tá bom Né Desligar ele, né, mano Porque é o seguinte Esse caminhão aqui, além de beber, velho Demora um ano pra abastecer, mano Então, ó Já deixei posicionado aqui, entendeu O nosso trator É aquilo, velho O negócio já tá cheio de madeira E vamos que vamos Vamos ganhar dinheiro, né, velho Vou fazer dinheiro nesse episódio O Satsuma tá lá no mecânico Como eu disse, né Eu quero Eu quis a pintura, né, velho Porque ele não fez nada do que a gente pediu, né No... Eu acho que foi por causa do MS Editor, velho Mas, enfim A gente faz o seguinte A gente... Sei lá Eu fui abrir o MS Editor hoje Ele já deu bug, né, mano Aqui já tá de bom tamanho, ó Já era A gente para Já chamou no freio de mão aqui, ó Acelera o caminhão É, se eu não tiver no modo de direção Não vai, né Só anta, né, velho Acelera o trator Desculpa Que caminhão, velho E só espera, né O... A madeira começar a descer, né Rapaziada Meu, vocês têm que me falar, velho O que vocês querem que eu esteja trazendo de conteúdo Se tá legal assim Eu continuo fazendo o jogo do jeito que é Agora que vai dar uma estabilizada, né Na... Nas paradas de... Agora que vai dar uma estabilizada, hein Obrigado, meu brother Obrigado, cara Obrigado Então vocês têm que me falar o que vocês querem de conteúdo Agora que vai dar uma estabilizada Agora eu tô pensando em começar... Começar a mexer nas texturas, né, mano Vou começar a mexer nas texturas, então Parte de textura aí pode deixar aqui, né A gente... Olha que louco, né, meu O jogo é bonito demais, né, velho O jogo é perfeito Não adianta, né, mano Olha o seguinte, né Pra não ficar muito longo esse vídeo aí, ó Eu vou já desligar o caminhão aqui O trator Depois eu venho pegar ele aí No off Não pega nada, meu Deixa ele aí O trampo já tá feito Já cumpriu mais uma etapa Vamos embora, né Que, meu Senão esse vídeo vai ficar compridão Vocês vão ficar bravos comigo, né Então amanhã, velho Amanhã se os caras abrirem, né A gente já tá aí com uma placa de vídeo aí Que, meu Já vai dar um up muito melhor, né No nosso PC, né Então a luzinha ali apagou, ó Vamos que vamos Aproveitar pra dar aquela olhada no Satsuma, né Pra ver se tá tudo bem, né, meu Vai que o mecânico saiu com ele, velho Se o mecânico foi dar rolê com ele Eu vou ficar bravo, hein, mano Tipo quando você deixa seu carro no mecânico de verdade, né, velho E os caras vai E quando você vai ver seu carro tá passando na rua Você é louco, mano Uma vez aconteceu isso comigo, velho Eu fiquei plantado na porta da oficina Mocota, mano Aí eu falei, mano Quer saber, quer saber, tá vendo Desligou A gente vem aqui, ó Desvira a chave, vira de novo Deixa ele descer na banguela, né, mano Desengata o caminhão, ó E já liga de novo, ó Pronto, já engata uma quarta aqui, ó Ah, não, brother O caminhão tá muito troll, mano No caso agora não vai dar muito certo Porque a gente tá, né, no Melhor coisa Esperar a luz e apagar, velho Esperar a luz e apagar A gente desce aqui, ó Vamos pôr pra marcha lenta, mano Dá uma passeada Em marcha, ó Na alta Quando ele tá em subida, assim, ó Ele já desce pra lenta O caminhão tá chato de andar, velho O caminhão tá... Ele tá trollzão, velho Então, é aquilo, né Vou dar um break no vídeo Volto quando tiver chegando lá no... Na outra fossa Ó, tamo chegando Não tamo chegando nada, né, velho Tamo chegando aqui na mecânica já A outra fossa é aqui Pra quem não sabe, né, velho Então... Vai fazer o seguinte Vamos engatar aqui, ó Nossa Aksuma tá ali Vamos trancar a pista O doido do carro verde Da caboclo tá passando, né, velho Então... Vai dar uma trancada na pista Mas até aí, beleza, né, velho Faz parte A gente tá trabalhando, né A gente tem que entender Eu sei que ele não é culpa Ele não é obrigado, né Ficar esperando Mas tudo bem Vamos que vamos Esse vídeo é um vídeo Eu sei que todo mundo já viu, velho Eu sei que todo mundo já acompanhou, né, velho Essa parte aí de... De... Todo mundo já sabe como é que faz e tal Mas sempre tem alguém, velho Que tá começando agora Como eu vi no... No grupo lá Um comentário, né De um brother que, meu Falou Pô, tô começando agora, Alemão Tem como você... Você me ajudar e tal Falei, lógico, velho Vou fazer os vídeos Aquilo... Uma pessoa me pede, mano Eu... Eu já faço, velho Pode ver que, meu Um pediu Eu tava com maior dó De levantar o Satsuma Vocês repararam? O Satsuma tá alto, velho Olha lá Mais um pediu Falou, levanta o Satsuma Que vai mais da hora Né? A parte da câmera, né Um brother falou Fica mais da hora Quando você não tá com a câmera, velho Porque vê o negócio inteiro Só que, velho Várias pessoas gostaram da câmera Se vocês não gostaram da câmera Vocês querem a câmera no volante, né Ou... Meu, é só falar, velho Aqui é um canal pequeno É um canal família É um canal onde eu interajo com vocês Entendeu? É lógico, né? Que, meu É... Não dá pra agradar a todos Então, assim A maioria sempre vence, né, velho O brother perguntou Como é que vai ser o sorteio Lá da... Da... Da JBL É o seguinte Eu vou gravar Eu não sei se eu vou fazer uma live Falando nisso É outra dúvida que eu tenho com vocês, né Se vocês querem Uma... Vamos sentar aqui com ele, né Numa cadeira... Numa cadeira invisível Vamos ver se passa um pouco dessa seja aí, ó Eu não quero se vocês querem que eu faça uma live Porque eu nunca fiz, brother Eu sempre participei Mas eu fazer uma live Comenta aí se vocês querem uma live E tipo, quando Que dia que é bom Se querem que faça hoje Que é feriado Amanhã que é, né Amanhã é feriado, né Hoje, no caso, é uma emenda Então, meu Comenta aí Me fala Porque eu nunca fiz Então, é aquilo, né O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou Só tirar o velho O que eu vou fazer, né Eu vou Essa aposta tá demorada, velho Faltou O que eu vou fazer, né Eu vou fazer essa aposta aqui Valeu, velho Eu vou fazer essa aposta aqui Vou pegar Se o Satsuma estiver pronto Eu vou pegar o Satsuma E vou lá na cidade, mano Pra matar essas... Pra saciar as necessidades do personagem Porque eu... Nossa Isso aqui foi isso, velho Mano O caminhão deu uma picada Quebrou os vidros Os vidros não caiu, velho Meu Deus E o salve, velho 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 Pegou a pontinha, né Trouxe aqui pra trás e ó Dan, né mano? Já era O caminhão tá bugadão hoje Aí, vamos com o vidro assim mesmo Um carro do mecânico, né mano? Ó, seguinte mano, eu acho que o carro tá pronto Esse troll Pintou o carro de duas cores Se liga Eu pedi o carro preto e o cara pintou Eu desisto, mas pintou a roda Pelo menos, a roda tá pintadinha Pelo jeito o carro tá pronto Eu não sei, né mano? Vamos ver Vamos fazer um teste agora aí na pista E aí a gente encerra o vídeo Assim, já deu pra perceber E no outro vídeo da tarde A gente faz as outras duas postas E traca merda na inspeção Vamos testar o Satsuma pra ver como é que ficou Deixa eu me arrumar aqui Porque o Satsuma é daquele jeito A gente tem que ser O toque tem que ser Aquele toque maroto Não adianta vir aqui Fijão, mano Duas cores, velho O mecânico, eu não sei Eu não sei que ódio é esse Olha lá, mano Eu pedi o vidro O vidro veio quebrado, velho Ah, mano Qual que foi, mano? Tudo que eu tô pedindo pro mecânico O mecânico tá trolando, velho Mas tá bom Vamos que vamos, né, meu? Então eu vim pra ele fazer a relação, né Pra ele arrumar a relação de marcha, né, mano Deixa eu ver se ele tá aí Tá nada Já deu o horário dele Mas eu vou vir fazer esse vídeo de novo, velho Porque, mano Olha o carro como ficou, mano Esse mecânico tá muito troll Eu vim em off, né Vim deixar o carro aí Então vim em off Foi daquele jeito Vamos já indo Que é o seguinte, né, mano Se não, a gente tá enrolado, velho Se não, a gente tá meio que Eu acho que a relação ficou mais curtinha agora, hein, rapaziada Eu acho Vamos descobrir isso na pista, né Sem forçar muito ele, né Porque ele tava Tá vendo como o Modus ficou sensível, velho Antes que eu esqueça, né, mano A fogadora é muito importante Olhando pra frente, ó Porque se ele tá, o louco vem, né Foi? Foi De alinhamento Nada de alinhamento Olha, agora a fome é a série Aumentaram, rapaziada É, a relação continua igual, viu, mano Aquela viradinha no ponteiro, né Vamos ver se a gente chega no Ó, estabilizando os 15 ali Porém, a gente mete uma quinta O carro morre, tá vendo O carro meio que Bom, temos muito o que fazer ainda, né Tá no começo O carro tá totalmente, ó Tá totalmente É... Desalinhado, né, rapaziada Então Tanto que eu tô jogando o volante Pra direita Fazer a curvinha aqui na Na pura calma No... Na 160 Acho que tá bom, né Pra fazer, dá pra fazer fácil Essa curva aqui, né Ela não é muito troll, né, mano Não sei se a gente pega o teimão aberto ainda, né Não sei se a gente pega o teimão aberto ainda, né Katois, Päivi, no mittepä laitetaan Essa barinha desce aí, porque você é louco Tô preocupado, velho Aê Essa barinha... Minu, tást tuu pupiaakasta ihan kohta, niin Jos voi ottaa vielä on, niin nyt olis hyvä aika ostua Ó o teimão falando Tão prestes a fechar a loja Então ande mais rápido que o rei Tá bom, teimão, mano Obrigado pela cooperação do serviço Tá bom, lembro Se teimão é troll, velho Mano Os caras têm uma criatividade, velho Tava vendo, né Puta, até que fim, hein, meu Eu vou tomar mais Senão ele vai ficar muito tonto, mano Já tá daquele jeito, né, mano Se beber não dirija, velho Porque é daquele jeito, velho Sabe, o jogo dá essa bugada assim, ó Mas é pura realidade, mano Olha, é nem a hora pra desligar o som, né Bebão chapado, velho Então é isso, né, mano Vamos que vamos Puta, mano Será que em viagem também burra quando... Tá vindo buzão, não Não tá vindo nada Vamos que vamos, né Não sei se vocês estão sentindo um pouco de lag Mas aí, amanhã se os caras abrirem lá, né, velho A gente vai conseguir estar colocando a placa de vídeo Então já era Já vamos acabar com esses probleminhas aí São chatos, né, velho É um negócio meio chato É um negócio meio incômodo Eu vou deixar o estado de sumar lá de novo Eu vou tentar de novo, né, velho Fazer o mecânico não nos trollar, né, mano Eu tô achando que, velho Essas atualizações aí estão tirando Mas aí, eu vou baixar o mesquinho Eu não sei, vou ver Talvez esse carro fica numa cor uniforme Porque pintar no spray, né Eu achei que ele fica meio... Ele fica meio sem... Sei lá, fica meio sem graça Fica meio... Tá com umas falhas aí, né, mano Parece massa lá mesmo Uma massa holandia, né, velho Vamos lá, vamos virar um... Vamos virar esse painel aí, né, mano O carro tá... Não tá do nadão ainda, né, mano Mas... Aqui é subida Aqui não tem jeito, velho Aqui pegou uma subidinha Tamo no sambalé Puta, não pus o cinto, velho Olha isso Coloca o cinto, rapaziada Coloca o cinto, mano Desculpa a cara de sono, né Acabei de acordar, velho Então... É... E o... E o vídeozinho é a continuação da série, mano Pra vocês... Porque eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho Continuação de série e tal Mas é aquilo, né, mano E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho E o que eu sei que às vezes fica meio chato, né, velho Nossa, deixei o caminhão trancando na rua, velho Ou o bebão, que eu não lembro ter deixado o caminhão assim, né Ah, rapaziada, outra coisa Vocês viram que as peças não estão aqui, né O que eu fiz? Eu já coloquei os faróis de milha no carro, né Apertei, lógico Então eu já coloquei E é isso Rapaziada É... A gente vai fechar aqui, eu vou terminar as duas forças Mas antes de tacar a merda na inspeção Comenta aí agora Se vocês querem que eu faça as forças junto, tá Ou se vocês querem que eu possa já estar fazendo as forças E a gente dar continuação Porque se não fizer os trabalhos O bebão não liga e tal E a série não continua, o jogo não dá uma continuação, né Então, vocês falam pra mim o que vocês querem Fala pra mim também do lance da live Se vocês querem uma live aí pra gente fazer junto, né Vai ser uma live pequena, né Afinal, não temos nem mil inscritos ainda Porém, né Vai ser uma live bem legal Porque todo mundo vai estar interagindo Eu vou estar conseguindo falar com todo mundo, né Falar com vocês, beleza Então, aguardo comentários de vocês Compartilha com os amigos aí o vídeo E valeu, obrigado, fui